Bom dia, Seusvaldo. Senhor, tá tudo bem, Seusvaldo? Vem pra sua mesa aqui, Seusvaldo. O pessoal não limpou aqui. E aí, Seusvaldo, como é que vai? Como é que tá o dia? Tá tudo bem? Tá com a cara meio enfesada, Seusvaldo? Você não brigou com a mulher de novo não, né, Seusvaldo? Volta pra mim aí. Você não quer conversar, Seusvaldo? Tá bom então, Seusvaldo. Qualquer coisa o senhor pode tá pedindo, tá bom, Seusvaldo? Salve, salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um videozinho aí. Aqui na nossa hamburgueria, né, Burger Shot. Vamos começar mais um dia de trabalho, né. Bom dia, senhores. Bom dia. Olá, tudo bem? Já passa aqui, tá bom? Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Seusvaldo. Senhor, tá tudo bem, Seusvaldo? Vem pra sua mesa aqui, Seusvaldo. O pessoal não limpou aqui. E aí, Seusvaldo, como é que vai? Como é que tá o dia? Tá tudo bem? Tá com a cara meio enfesada, Seusvaldo? Você não brigou com a mulher de novo não, né, Seusvaldo? Volta pra mim aí. Você não quer conversar, Seusvaldo? Tá bom então, Seusvaldo. Qualquer coisa o senhor pode tá pedindo, tá bom, Seusvaldo? Fica à vontade. Olá, bom dia. Já já eu trago o pedido de vocês. Seus querem o quê? Pombo? Sim. É, nós temos a carne engrediada, né. É... É... É uma carne de porco muito especial, né. É... Direto da fazenda, não tem... Não é refrigerado nem nada, é fresquinho, entendeu? Temos aí, batatas fritas, bem selecionadas. O hambúrguer. E os sucos que fica à escolha de vocês. São três sucos, ok? Ou refrigerante. Tá ok. Vou preparar então, tá? Um momento. Casa tá cheia, gente. Casa tá cheia. Trabalhar. Vou pedir daqui. Aqui. Rasgar ele aqui, né, vamos lá. E como já tô com o cardápio na mão, eu já vou utilizar ele. E eu passo pro cliente, né. Aqui. Fica pronta aqui, gente. Batata frita já. Deve dar uma assada nela. Pronto. Tá pronto já. Tá só mais uma mexidinha aqui, né. Já o lado, ok. E a batata aqui. Ok. Tinha. Fazer o preparo aqui na mesa. Vamos lá. Refrigerante. Pacote. Vai entregar, então, lá pra... Rapaziada ali, né. Seu solto, qualquer coisa é só pedir, viu? Opa. Chegou seu lanche de vocês aqui, pessoal. Ok, aí, ó. Cardápio aí, refrigerante, big lanche, carne grelhada e batata frita, ok? Qualquer coisa, é só vocês que estão pedindo aí. Opa. Tá vendo? Já foi servido. Olá, tudo bem? Como é que vai, gatinhas? Como é que vai, gatinhas? E aí? Fala aí, Camila. Fala aí. Tudo bom, Suzy? E aí, Elisandra? Vão querer comer alguma coisa? Estão espetando alguém? Qualquer coisa, vocês podem falar. Está bonita, hein, Elisandra? Está bonitona com esse vestido. Não que vocês não estejam também, tá, pessoal? Então, aqui. E aí? Olha só se não é o sombras. E aí, o sombras? Até pra tomar, vocês tomam igual, ué? Vai, louco. É um sombra do outro? Vai, bebê, quero ver. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Aê. Aí sim, moleque. É um sombra do outro.